Toda essa curiosidade Mas não sabemos explicar Se falo e me pergunto Será que existe alguma razão Pra liderar sim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Procuramos independência Acreditamos na distância entre nós Toda essa verdade No qual temos desconformado Só conseguimos nos afastar Nós aprendemos a aceitar Tantas coisas pela verdade Como essa imensa vontade Que não sabemos explicar Que não sabemos saciar Se falo e me pergunto Será que existe alguma razão Pra liderar sim Se não estamos de verdade juntos Procuramos independência Atentamente Estamos de verdade Se falo e me pergunto Atentamente Estamos de verdade Se falo e me pergunto Estrela Mas Talos Veja Se falo e me pergunto Estrela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cê já me viu sério, já me viu de boy Viu fazendo drama por sua desordem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os meus olhos sentem a falta dos seus O meu corpo sente a falta do seu A minha alma sente a sua falta Mas nada vai fazer com que eu desista Nada é pra sempre, eu sei que sou capaz A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Com o mundo nas costas E a cidade nos pés Pra que sofrer se nada é pra sempre? Pra que correr se nunca me vejo de frente? Parei de pensar E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltaram de vez Os velhos olhos vermelhos enganam Sem querer Parecem claros, frios, distantes Não tem nada a perder Por que se preocupar por tão pouco? Por que chorar se amanhã tudo muda de novo? Parei de pensar E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltaram de vez Parei de pensar E comecei a sentir Nada como um dia após dia Uma noite e um mês Os velhos olhos vermelhos voltaram de vez Um dia após dia Sai os vermelhos. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tenho que fazer. Aquela noite que eu te conheci, eu acho que nunca vou esquecer. Um momento quase perfeito, inocente em seus defeitos. Tudo que é bom dura pouco e não acaba cedo. Agora, pra sempre, vou embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, vou embora, mas eu nunca disse. Eu disse, não bora, tô meio tonto, preciso respirar lá fora. Me leve para sua casa, eu quero dormir onde você mora. Eu passando mal e você ria, tanto barulho eu não entendia. Mas concordava sem saber com tudo que você dizia. Se me pedisse pra pular de um prédio, eu diria sim. Qualquer coisa pra você gostar de mim. Agora, pra sempre, vou embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, vou embora, mas eu nunca disse. Eu perdi o rumo e comecei a debriar. Acho que prometi até parar de beber e de fumar. De repente, a noite acaba e todo mundo some. Eu me lembrei que eu esqueci de perguntar o seu nome. Se eu mereço nem direção, por onde começar. Qualquer coisa pra poder me encontrar. Agora, pra sempre, vou embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, vou embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, vou embora, mas eu nunca disse adeus. Agora, pra sempre, vou embora, mas eu nunca disse adeus. Eu não como, eu não rio, eu não rio. Eu não como, eu não rio, eu não rio, eu não sei o que é adormecer. Me desculpe se eu fechar os olhos, te dá parecer. Agora, pra sempre Foi embora, mas eu nunca disse adeus Agora, pra sempre Foi embora, mas eu nunca disse Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Seu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Yes, I'm here Yes, I'm here Já já sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes eu só fiquei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo Lá na emoção Mexer teu coração Mexer teu coração Mexer teu coração Saltar comigo alto Todo mundo vê Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Música Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra de sapatos, onde carros estão estacionados Andando por ruas mais escuras, os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento faz sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra de sapatos, onde carros estão estacionados Andando por ruas mais escuras, os carros passam O vento tem cheiro de gasolina e óleo de céu Por toda plataforma, toda plataforma Toda plataforma Você não tem a dor Tudo errado, mas tudo bem Tudo parece sempre como sempre fiz Sai da minha frente que agora eu quero ver Não importa o seu sapo Se eu não sou mais escuro Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas mais escuras, os carros passam Se eu ando por ruas mais escuras, os carros passam Se eu ando por ruas mais escuras, os carros passam Não importa o seu sapo Por ruas mais escuras, os carros passam Não importa o que vai acontecer Preciso, tudo bem Porque faço a alta Só eu sei Quantos invernos passei Pra chegar aqui Só eu sei Há quantas estrelas Caindo na terra Eu pedi Desertos gelados Brinquedos quebrados Em vidas que nunca vivi Sorrindo de medo Contando nos dedos De quantas entradas saí Pra chegar aqui Pra chegar aqui O mesmo céu O mesmo mar Um outro dia Pra recomeçar O mesmo céu O mesmo mar Um outro dia Pra recomeçar Só eu vi As longas estradas escuras Que atravessei Só eu vi Por quantas esquinas Por quantas esquinas E portas fechadas Eu passei Planeta sem vida Inocência perdida Mentiras que acreditei Deuses e loucura Deuses e loucos O mesmo céu O mesmo céu O mesmo mar O mesmo mar Um outro dia Pra recomeçar O mesmo mar O mesmo mar O mesmo mar Outro dia O mesmo mar Outro dia Pra recomeçar O mesmo mar O mesmo mar Passamos Passamos muito tempo Passamos muito tempo Sentados na calçada Falando sobre tudo E não dizendo nada Seu sorriso vale Mais de mil palavras Deixa que o futuro Fica pra depois Depois da meia-noite Nós aceitamos Nós aceitamos As luzes As tardes Nos abraçamos E ficamos Juntos Até nascer O sol Noites de verão E dias de inverno Poucos minutos Parece eternos Você sabe Eu não sei mentir Esse mundo perfeito Nunca vai existir Não quero esquecer As noites viradas Falando sobre o mundo Até a madrugada Nos seus olhos Eu vejo a verdade Faça o que você quiser Diga o que você quiser Depois da meia-noite Nós acendemos As luzes da cidade Nos abraçamos E ficamos juntos Até nascer o sol Por quanto tempo Só nós dois Por quanto tempo Só nós dois Por quanto tempo Depois da meia-noite Depois da meia-noite Nós acendemos As luzes da cidade Nos abraçamos E ficamos juntos Até nascer o sol Depois da meia-noite 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 E ficamos juntos Depois da meia-noite Depois da meia-noite Depois da meia-noite E ficamos juntos 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 É importante, todos me dizem, mas nada não acontece, então eu queria Estou perdido, sei que estou no céu de trás dos marais Problemas a partir de ouro, já não sei como essa vez Sou tarde de decisão, me leva aqui, me leva daqui Bom, sei que eu pudesse ver, se eu era outro, eu pucarei Um corpo atrás que vim deixasse parar De só perder, todos me ananhariam, os seus são Meu corpo, minha casa, minha casa, eu me lembro de morar É só mais chave, mais chave, mais chave, sabe E nada que me leva daqui Se o dia eu pudesse ver Meu passado, só eu venho E se você se sentar a julgar Os nossos preceitos e eu no céu Teu corpo me daria Com as paredes e américa Eu sou que lhe adiantar Mas falha o que lhe adianta Já estou, eu já vi Já vi Meu corpo me daria Só minha mente me daria Mas já sabe, sabe Sabe, sabe Meu corpo me daria Só minha mente me daria Já vi, já vi 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 Só minha mente Me daria Me daria Já vi Já vi Já vi Já vi E o dia vai embora, indo pra lugar algum Não sentia fome, não sentia frio Sentado num canto de um quarto vazio Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Lembre-se de sempre Sombras e pensamentos de um sonho só Esperança, nas paredes ecoavam O silêncio e a lembrança Entre ruas desertas, ele está só de passagem Na vertidinha e tontura, surgiam todo tipo de imagens Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Lembre-se de sempre Estarei aqui Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Lembre-se de sempre Se virou e alcançou o céu E a última estrela Nada deixava passar Tudo lembrava ela Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Lembre-se de sempre Estarei aqui Quando a chuva cai, nas noites mais solitárias Lembre-se de sempre Lembre-se de sempre Hoje é o dia Eu quase posso tocar o silêncio A casa vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai Veja o rosto Deixa as fotos Quanto tempo vai Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto Seu rosto Em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Tudo que vai Tudo que vai Deixa o rosto Deixa as fotos Quanto tempo vai Deixa os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro mais Fica o rosto Ficam as fotos Quanto tempo vai Eu nem me lembro mais Quanto tempo eu já nem sei mais o que é meu Nem quando, nem onde Tudo que vai, deixa o rosto, deixa as fotos Quanto tempo faz, deixa os dedos, deixa a memória Eu nem me lembro mais, fica o rosto, ficam as fotos Quanto tempo faz, ficam os dedos, fica a memória Eu nem me lembro mais 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 Dezessete anos e fuzil de casa Sete horas da manhã no dia errado Levou na bolsa mais mentiras pra contar Deixou pra trás os pais e o namorado Um passo sem pensar Um outro dia em outro lugar Pelo caminho, garrafas e cigarros Sem amanhã, por diversão ou babacalos A Ana Paula adora a Natasha Usa sapins e saia de borracha Um passo sem pensar Um outro dia em outro lugar O mundo vai acabar Ela só quer dançar O mundo vai acabar Ela só quer dançar, dançar, dançar Peneus de carro cantam Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Cardeira falsa com idade adulterada O vento sofre enquanto ela morde Se aparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar Outro dia é um outro lugar Cabelo verde tatuagem no pescoço Um rosto novo, um corpo feito por pecado A vida é belo, um paraíso, um comprimido Qualquer malaco, ilegal ou proibido Um passo sem pensar Outro dia é um outro lugar O mundo vai acabar Ela só quer dançar O mundo vai acabar Ela só quer dançar, dançar, dançar Pneus de carro cantam Chir, cir, cir, cir... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau